Galera, aqui na pedreira nós pegamos uma baita de uma chuva, né? Passamos pelo primeiro e segundo patamar e já estamos quase chegando na bagaça aqui. Chegando tantos, tantos. E aqui estamos chegando no mirante, no mirante de la pedrerilla. E vamos ver aqui. Aqui, olha só. Olha só. Aqui chegando, aqui na bagaça. Mirante de la pedreira. Olha. Olha a Tati. Os caras batendo foto. Olha essa altura da bagaça. Aqui dá um medinho, dá um medinho, olha lá. Estou fora, velho. Não chego perto não. E lá no bairro da pedreira está rolando um souzaço, meu. Deve estar rolando um baile agora, ainda. Um funkoso. Olha lá. Uma galera fazendo um rapelzinho básico. Olha para cá, Tati. É isso aí. O cara está aí. E agora, encerrando basicamente com a gatinha maluca. O... Eu... Obrigado.